Música Enfim, boas notícias, tanto para o torcedor que vê seu clube resolvendo problemas, quanto para os jogadores e funcionários da Raposa que vêem pendências serem dizimadas. Nesta semana, o clube quitou os salários atrasados do setor administrativo, futebol feminino, categorias de base e futebol profissional. Esse último grupo vem recebendo escalonado. De acordo com o clube, o Cruzeiro não irá se pronunciar sobre isso, já que trata esse assunto internamente. Um jogador do elenco confirmou que, essa semana, todos estarão com os salários em dia. O clube estava com duas folhas salariais atrasadas do elenco principal, no valor de quase 6 milhões de reais. Música 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 Música